Olá, boa noite. No ar a última edição do repórter NBR desta terça-feira. Balanço do Disque 100 mostra os dados de violações aos direitos humanos em todo o país. A maior parte dos casos está relacionada às crianças e adolescentes. O levantamento divulgado hoje mostra as denúncias recebidas pela Central durante o ano de 2016. Crianças e adolescentes são quem mais sofrem no país com a violação de direitos. Isso é o que apontam os dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos. O Disque 100 recebeu em 2016 mais de 133 mil denúncias e 57% desse número foram de violência contra menores de idade. Geralmente essas crianças são negras da periferia, pobres, filhos de pais e mães analfabetos, não precisa dizer que são pobres também, porque são vulneráveis, não sabem se defender. De acordo com o balanço do Disque 100, depois das crianças e dos adolescentes, os idosos e as pessoas com deficiência são as que mais sofrem violência no país. O Estado de São Paulo lidera o ranking com mais de 27 mil ligações. Proporcionalmente à quantidade de habitantes, o Distrito Federal é o Estado com o maior número de denúncias. As principais violações contra crianças e adolescentes foram negligência, com cerca de 37% do total, violência psicológica, com 23%, e a violência física, com 22%. Contra o idoso e a pessoa com deficiência, a negligência e a violência psicológica são os principais motivos de denúncia. O Disque 100 acolhe demandas e orienta o cidadão, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade. Para a ministra-chefe do Ministério dos Direitos Humanos, a denúncia ainda é a maneira mais eficaz de combater esses crimes. Denunciem, porque só através da denúncia nós vamos ter um número maior de conhecimento dessas situações, dessas demandas, e levaremos às barras das autoridades competentes para que a devida apuração aconteça. E o Disque 100 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. As ligações são de graça e podem ser feitas de telefone fixo ou celular de qualquer lugar do Brasil. Os acidentes de trabalho afetam a produtividade das empresas e aumentam os gastos previdenciários. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os acidentes podem gerar gastos de até 200 bilhões de reais por ano, o que representa até 4% do PIB do país. Hoje foi lançada uma campanha para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Com 62% do transporte de carga concentrado nas rodovias, segundo o IBGE, o setor lidera o número de acidentes de trabalho no país. Logo depois aparece no ranking a construção civil. Ao todo o Brasil registra por ano 710 mil acidentes de trabalho com 2.800 mortes e mais de 1.500 incapacitados permanentes. Esta estatística tem um custo elevado. Utilizando estudos da Organização Internacional do Trabalho, o governo estima que o prejuízo a cada ano com acidentes, incapacitações e mortes ligadas ao trabalho chega a 200 bilhões de reais. Segundo a estimativa da OIT, são 4% do PIB que nós perdemos e que poderiam ser evitados com ações de prevenção e com efetivo engajamento da sociedade em geral na prevenção dos acidentes. Janaína é um exemplo desse universo de pessoas que estão incapacitadas para trabalhar. Professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, foi diagnosticada com depressão há um ano e meio. A doença, junto com a ansiedade, representa, segundo o Ministério do Trabalho, quase metade dos casos de saúde mental relacionados a atividades profissionais no país. Foi diagnosticada com depressão devido ao estresse, ansiedade e também autocobrança relacionada ao trabalho. É um tratamento demorado, não é algo rápido que de um dia para a noite você está melhor, não. Para alertar a sociedade sobre o tamanho desse problema, o Ministério do Trabalho lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que tem a meta de conscientizar patrões e empregados, além de ampliar a fiscalização nos ambientes de trabalho em todo o país. A campanha tem o objetivo de despertar uma consciência educativa para promover um novo comportamento, tanto do empregador como do próprio trabalhador e a sociedade como um todo, que tem o objetivo justamente de reduzir esses números, para que os números, que são elementos que proporcionam a ocorrência dos acidentes, como também muitas vezes afeta de uma forma indireta e que leva o trabalhador a ficar doente, dada a sua exposição, é fundamental. A campanha tem esse objetivo. E falando ainda de trabalho, o programa de seguro emprego, PSE, ultrapassou a marca de 2 mil postos de trabalho preservados no mês de março. De São Paulo, o repórter José Luiz Filho traz as informações para a gente. Foram mantidas, com a ajuda do programa do governo federal, 2.247 vagas. Três novas empresas aderiram ao PSE, duas delas aqui do estado de São Paulo e uma do Paraná. No total, sete companhias ingressaram do PSE desde dezembro do ano passado. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o programa Seguro Emprego ajuda a evitar demissões em momentos de retração da atividade econômica, além de favorecer a recuperação econômico-financeira das empresas. O programa permite que as empresas em dificuldades financeiras reduzam em até 30% a jornada de trabalho dos seus empregados, com diminuição proporcional de salários. O governo federal complementa 50% do valor reduzido da renda desses trabalhadores, até o teto de 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego. As empresas podem ficar seis meses no programa, com a possibilidade de renovar essa permanência. O valor aplicado no PSE já chega a R$ 4,820,000. Para aderir ao PSE, a empresa deve ter um acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato representante da categoria, com o maior número de empregados em suas unidades, prevendo redução de jornada e de salários. Depois, tem de fazer o registro no Ministério do Trabalho. Podem aderir empresas de todos os setores, desde que estejam passando por dificuldades financeiras comprovadas. A adesão pode ser solicitada ao Ministério do Trabalho até 31 de dezembro deste ano, 2017. Observado o prazo máximo de permanência de 24 meses. De São Paulo, José Luiz Filho. E o novo sistema do Ministério do Trabalho para combater fraudes no seguro-desemprego identificou mais de 700 pedidos irregulares e bloqueou quase R$ 4 milhões somente no Distrito Federal. São Paulo é o estado com o maior número de pedidos de seguro-desemprego fraudados, seguido por Maranhão e Alagoas. De acordo com o Ministério do Trabalho, o sistema permite acompanhar todo o processo, desde o pedido até o pagamento do benefício. A estimativa é que o sistema gere uma economia de mais de R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos em 2017. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal do Trabalho 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 Jornal do Trabalho